Vamos lá, vamos para a primeira dica, que é a seguinte, como tirar músicas de ouvido, vocês me pedem muito, como tirar músicas de ouvido corretamente, tá bom? Não se esqueça, você precisa estar dominando todo o resto, não adianta você querer tocar música de ouvido sem saber o campo harmônico, sem conhecer as escalas, para entender tudo, para poder ficar aí com o seu conhecimento bem completo, tá bom? Então vamos lá, a dica que eu te dou para tirar música de ouvido, o que é? Você sempre prestar atenção nas tônicas, você precisa sentar para ouvir uma música e fazer isso de forma concentrada, você precisa se concentrar, então você vai pegar e vai ouvir primeiro, prestar atenção, onde que está soando os baixos, isso mesmo, nós temos mais facilidade para ouvir as extremidades, tanto a mais grave, quanto a mais aguda, as pontas, são mais fáceis de identificar, então você vai ouvir os graves, você vai pelos baixos, e aí você vai encontrando os caminhos harmônicos, tá bom? Você vai encontrando qual progressão que o baixo está fazendo, e aí você vai conseguir descobrir qual é a nota. Aí o próximo passo é você conseguir identificar se esse acorde é maior ou menor, isso não é uma coisa difícil, por quê? Porque a gente já conhece as tensões, então o acorde maior, ele tem essa característica de ser um acorde feliz, né? Então, pensa comigo no campo harmônico, nós temos um, dois, três acordes maiores, né? Em qualquer um dos campos harmônicos, nós vamos ter esses três acordes maiores, tônica, quarta e quinta. Aí depois, os próximos acordes são, os outros são menores, então a gente vai ter o segundo grau, que é menor, o terceiro menor, o sexto, que é menor, o sétimo, ele é menor alterado, a gente chamou, inclusive aqui, de tríade diminuta, olha aí, então, se pintar um acorde diminuto, seja ele qual for, qual for a sua abertura, vai ficar muito fácil da gente identificar, né? Outro acorde que você precisa treinar o seu ouvido para ouvir é o acorde sus, aliás, você precisa conseguir identificar todos os acordes, né? E também todos os dominantes, né? Quando tiver trítono, então, ó, quando você vê esse tipo de tensão, essa mistura de sétima menor com terça maior, você já sabe que é um acorde dominante, né? Por exemplo, na minha música, o Power, né? A gente tá brincando aqui, a gente tá brincando com acordes dominantes, são todos dominantes, ó. Todos têm trítono, tá bom? Então, outro acorde, vai mais um, mais um bônus, mais um bônus, para você identificar é o sus, então, imagina só, um sol sus, ele também é um dominante, então, é um fá com baixo em sol, né? No caso da tonalidade de dó, né? Quando a gente quer causar essa tensão para chamar o dó maior, e assim sucessivamente, se fosse dó sustenido, seria sol sustenido, se fosse ré, seria lá, se fosse mi, seria si, se fosse mi bemol, seria si bemol, e assim sucessivamente. Então, manda a bala, começa a treinar o seu ouvido, essa é a sacada para você tirar música de ouvido, não existe outro método, não tem outro jeito. É a melhor forma de você tirar uma música de ouvido, é ouvindo, ouvir com bastante concentração, fecha os olhos, silêncio, de preferência, coloca fone, porque o fone é mais equilibrado, em suas frequências, você não vai perder frequência, está indo direto para dentro do seu ouvido, você vai conseguir identificar melhor as frequências. Então, vamos lá, manda a bala nos estudos aí, essa é a minha dica para você tirar música de ouvido. É nóis! Para você que está aqui nesse vídeo totalmente perdido, não faz ideia das coisas que eu estou tocando, eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Eu tenho um método chamado tecladista essencial, esse é o meu curso. As muitas aulas que temos por aí na internet, deixam lacunas, deixam falhas no nosso conhecimento, pela falta do contexto musical. E o curso tecladista essencial, sem dúvidas, vai ser a sua melhor escolha. Estudando da maneira correta, seguindo todo o meu método, passo a passo, você terá um resultado incrível, seja para tocar por hobby, na sua igreja ou profissionalmente. E para você que já toca, mas não sai dos assuntos básicos, eu garanto que nunca mais você terá dificuldades. O curso é muito didático, todo pensado para o seu melhor aprendizado. Além de um teclado virtual, para que você acompanhe exatamente todas as notas que eu faço. E também uma câmera em cima do teclado, para você ver exatamente a posição das minhas mãos. Você vai ver tudo isso em altíssima qualidade. Então, abra agora mesmo a descrição desse vídeo, para você conhecer um pouquinho mais da nossa grade de conteúdos do curso tecladista essencial. Vamos juntos nos tornar tecladistas essenciais! Tchau! Tchau! Tchau!